E aí pessoal, vou estar comentando sobre o mutation dessa semana O primeiro é o seguinte, que tropas inimigas ganham melhoria na velocidade de ataque, defesa e de vida quando inimigos próximos moram E esse segundo mutation que é o caramba, ele tem um monstro meio que rastejante, sem forma Em que ele vai avançando assim periodicamente pra sua base Ele transforma unidades e estruturas que toca para cópias de si mesmo Então, vou estar mostrando assim, essa jogabilidade com a Zagara E posso falar assim que deu feio, eu não consegui terminar a missão, pois é muito apelão esse monstro Então, se você tiver, evita você de utilizar tropas terrestres e fracos Então, recomendo você usar aqueles que atacam de distância Ou aqueles especiais que atacam de distância, por quê? Tem um monstro aqui que o cara encostou, ele começa a replicar um monte Então, vocês podem ver que ele começa a avançar Ele destrói todas as minhas tropas Transforma em réplicas dele mesmo Ele encosta na base, a base inteira também começa a virar a cópia dele Aí, o negócio assim, começa a crescer exponencialmente Então, eu falei, caramba, mano Que mutation mais filho da mãe, né Deu até medo, né Vou até mostrar pra vocês, né Então, aqui eu... A gente estava coordenando mais ou menos o ataque Pois a gente não sabia mais ou menos o que vinha de ataque Então, eu tinha falado, ah, vamos focar assim Ah, você foca na defesa e eu foco no ataque, né Então, a gente estava coordenando mais ou menos a estratégia Mas só que... Não dá certo você fazer este mutation com Azagara e nem com Stukov Pois os ataques desses dois heróis são focados em tropas terrestres E aquelas tropas assim, bem fracas Então, meio que você está entregando de bandeja as suas tropas Pra que esse monstro faça a cópia deles mesmos, né Então, não dá muito certo, né Vocês vão ver assim, eu... Tanto é que eu fui atacar assim de dia Eu não estava nem ligado Aí estava vindo o ataque pra base do meu colega Aí eu falei, pô, o cara não está conseguindo dar conta Aí eu fui ajudar e piorou mais a situação, né Aí o negócio começou a replicar assim, exponencialmente E acabou matando todo mundo Então, esse é o final da história Vou mostrar assim um próximo vídeo, né Também com a Azagara que eu estava tentando assim Fazer novamente, já estava ligado desse monstro E da segunda vez também não deu certo Então, eu vou estar até mostrando o segundo vídeo Aí, num terceiro que eu consegui coordenar Isso eu acho que foi com o Artanis E meu colega estava com o Han e... É, com o Han e alguma coisa Han e Horner Que assim a gente conseguiu fazer a defesa, né A gente conseguiu terminar a missão Isso eu vou estar mostrando nos próximos vídeos Fica atento no minimapa No canto esquerdo inferior Que vai aparecer um ponto de exclamação Assim, piscando em branco Então, se aparecer aquele ícone Então, dá o foco 100% nele Pra tentar destruir ele o mais rápido possível Mas é lógico que com... Com a Azagara e com Stukov assim Não vai adiantar Então, qual o herói que eu recomendo nesse caso Eu recomendo o Artanis Eu recomendo o... Como é que fala? O Karax Pois Os dois eles conseguem ter aquele ataque Lembra? O tiro que vem do espaço Então, tenta usar esses dois heróis Que eu acho bem bacana Aí, eu tinha pensado Então, pô Eu vou focar em unidades aéreas, né Mas pelo que... Eu não cheguei a testar Mas o... O... Da terceira vez que eu joguei O meu colega, ele falou Que ele afeta também unidades aéreas Então, pô Aí é... Aí é sacanagem, né Então Ó Vocês podem ver que tá vindo assim Um ponto de exclamação Lá no minimapa Né Então, da primeira vez A gente não tava sabendo Então A nossa defesa Ele tem até que um hit point baixo Então a nossa defesa assim Inicial conseguiu Segurar Mas as próximas aí Deu... Deu tudo errado, né Deixa eu mostrar aqui E eu nem... Tava nem aí, né Pensei que ia dar conta aqui Bom, a gente conseguiu segurar Mas eu não sei como É pois eu não tava nem... Não tava nem ligado Do que que seja O monstro Primeiro a gente conseguiu Segurar Numa boa Aí o próximo Que foi de dia Que vem o monstro Nossa Deu... Deu tudo errado Pois O Stukov Ele mandou aquelas tropas dele E vocês sabem Que são aquelas tropas bem fracas Aí começou a replicar um monte Aí fui tentar ajudar Não, vocês já vão ver O vídeo vai ser bem curto Aí vocês vão ver o sufoco Que a gente passou, né A gente deu tanta risada também Até a segunda vez Foi bem engraçado Então vocês vão estar vendo isso aí Então vocês vão estar vendo isso aí Talvez eu... Com o Artanis eu... É lógico, eu já joguei com o Artanis Mas talvez eu acho que eu também jogue com o Karax Né? Então eu acho que Karax também seria uma tropa boa pra fazer O Menski eu acho que também seria interessante Pois Se você ver que tá vindo o monstro Aí você faz um monte daquele artilharia anti-aérea Aí você senta os tiros assim no... No monstro quando estiver vindo Então é talvez uma estratégia, né Ó, você solta aquele gasto também Que... Que vale a pena Então vocês podem ver que tá vindo o monstro aqui Um ponto de exclamação Ó Aí foi atacado Não tava nem aí, né Que ele tava replicando E eu aqui atacando de boas, né Mando nos meus erguelings Aí eu não tava vendo que o monstro lá tava replicando aqui Vocês podem ver que tem um negócio branco replicando um monte Eu não tava entendendo O que é aquele ponto branco, né Mas só depois eu percebi que o cara tava replicando quase todas as tropas Ó, vocês podem ver o ataque que tá tendo Então o cara começa a replicar tudo Olha só Nossa, véi Aí fui tentar voltar pra ajudar Aí o cara... Aí o meu colega também Ele tá dando risada, né Lot of Ler Aí começou a virar um monte de caramujo aqui Aí deu feio, né Então Fica ligado, né Desse... Mutation Mutation do capeta, né Então É basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like E aguarde o próximo vídeo E valeu Tchau Tchau Tchau